Música 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 Entrou pra dentro, que ideia doido O bagulho aqui folgou Nossa ideia Vou botar alguma coisa aqui agora Pra segurar Oi Lá aperta, alicate aperta O farol não desci Tamo Lá aperta Lá aperta Lá aperta Tchau, tchau. . 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